... do bateu no menino, deu certo pra equipe do São Lourenço, o Ferreira aprofunda a tela da viga direita, valei do centro, avante no meio, tentou o toque curtinho do comando que o que tira, sai jogando o palco, o Mista sai mal, perde a bola, retomou o São Lourenço, a bala pro gol, o Lomba! Ferreira pega o rebote, pega no batalha, pegou o rebote, assim com ninguém na frente dele, encheu o pé, Marcelo Lomba! Ah! Escanteio para o São Lourenço, Bruno. Impressionante, Oscar Obareira, aos trancos e barrancos, ganhou a primeira, ganhou a dividida na segunda, a bola sobrou para o Ferreira, ele corta o último marcador do Palmeiras e fica cara a cara com o Marcelo Lomba. Que pesaça do goleiro do Palmeiras, escanteio o São Lourenço lá do direito. Escanteio para o São Lourenço, lá pela direita, vem para o ataque todo mundo, todo mundo, o Lomba do Lomba do Lomba vem bola, placar de 0x0 em Buenos Aires, Libertadores da América, sai cruzamento fechado, o Lomba do zero, toque de cabeça! Para o gol do São Lourenço, România, uma testada violente do escanteio, que vem lá na ponta direita, sobe na mão de frente da pecanada, bate forte de cabeça! Vence o goleiro, a bola vai para o fundo do gol, abre o placar do jogo! România, România, camisão número 4, bola na rede! Na marca de 19 minutos 40 segundos, gol, primeiro tempo, vem para o Zayn! São Lourenço, 1, 0, o detalhe, Bruno! Na primeira trave, Oscar, 1,85m, România, jogador que está emprestado pelo Austin dos Estados Unidos, sobe sozinho, cabeceia sem chances, logo depois que o Marcelo Lomba tinha feito uma grande defesa, o São Lourenço abre o placar, dá 1x0 para o time argentino no novo gassômetro, Oscar! A torcida explode no grito do gol, vai que dá 1x0 para o jogo! Rafael Pratis, fala Pratis! E é merecido a vantagem do São Lourenço aos 20 minutos agora na Argentina, mas o Palmeiras já entrou em um modo muito cedo de tentar se sustentar, de tentar contra-atacar bem às vezes, o jogo do Palmeiras com o Gordelan, com o Gomes e o Naves como zagueiros, o Naves até defende bem para um lado, mas dali para frente o Palmeiras não conseguiu sair, nem começou o lugar sexto, que é aberto na direita, muito menos que o Paulista aberto na esquerda, o São Lourenço começou a ganhar muito rebote, começou a colocar o Palmeiras muito para trás, começou a chutar para o gol do Lombes, cantei o gol do România de cabeça, o Palmeiras estava interessado e começaria meio jogo, parou na impressão, o São Lourenço era melhor e abriu o placar com o merecimento agora. Domina Banda, entra lá pela escante, entrega para Gomes, daí para Laves, pega a bola pela direita, passa na parte do campo, lá vem para o ataque, Kaique, põe a bola para o Palmeiras, adianta para Rios, em primeira aqui na ponta, Garcia, domina o levou para o ataque, abriu aqui pela ponta, Bando Lopes, lançamento para Rony, domina mal na linha, pede, em grana para fazer o corte, Rony briga, tenta retomar a bola para a frente, lança para o ataque, procura barreiro pelo comando, Gomes, falha, tenta retomar, vai para o chão, falta, falta para o Palmeiras, os papeiros, o jogo está parado, Gomes, olha para o atacante do São Lourenço, está caindo também do gramado, ajuda levantado, normal, falta para o vento, e parado o jogo, em Buenos Aires, defeito, rebote do Barrios, domina, velocidade, arranca pelo comando, abriu a defesa do Palmeiras, perigosamente desce, pode bater, abriu na direita, dominou o centro, bate, toca para fora do gol, o barreiro, perde o maior gol do jogo, parte pelo alto, ninguém de fundo, por um tris, o São Lourenço não faz o segundo, Bruno. Jogadaça do Barrios, Oscar, ele vai carregando, trazendo a marcação, e deixa numa condição belíssima, o barreiro, o barreiro, Oscar, mas ele pega muito embaixo na bola, que chance desperdiçada, pode custar caro, Oscar. Lá vem Palmeiras, e os domina pela intermediária, saem jogando para o Palmeiras, encostado em boa na metade do campo, o Rios é quem carrega, adianta para Lopes, do chão, atingido, Gilson Marcarada, não segue o jogo, Lopes está caindo, tira outra vez o time do São Lourenço, rebate e volta para o Palmeiras, a Nibu recebe na meia, agenta a jogada ali pela viga direita, no ataque, Lopes está de pé agora, a bola volta, para o tempo de defesa, pequenez, domina para o Palmeiras, aqui na metade do gramado, sai pela ponta, esquenta, mete na meia, entrega para a Nibu, adiantou pela viga esquerda, Luiz Guilherme fez a pinta no primeiro, escapou com velocidade, derrubada, falta, no chão, falta para o verde, cartão amarelo para o camisa, número 8 do São Lourenço, falta para o Palmeiras bater, a dois passos da Liga de frente, da grande área, Bruno, Oscar Luiz Guilherme foi fazendo fila, o Agostinho Giai, deu um carrinho por baixo, por trás, tentando encontrar a bola, mas não me encontrou, falta amarelo para ele, e falta perigosíssima para o verdão, Oscar, falta para o Palmeiras bater, estamos caminhando para o final do jogo, 34 minutos, e o placar de 1 a 0 para o São Lourenço, pequeninho ajeita a bola pela meia esquerda, para bater a falta, grandalhões vão lá para a grande área, Futebol Globo, CBN tem jogo, viva a emoção dos jogos decisivos do Paulistão, com a Bete Nacional, profetize e torça para o seu time do coração, pequenês ajeita a bola pela esquerda, orienta o time, barreira formada, protege o canto esquerdo do goleiro, o ótimo Altamirano vai lá para o canto esquerdo, larga o direito na proteção da barreira, Palmeiras todinho no ataque, Animo Moreno também está perto, na bola para bater, pequenês, para o gol do Palmeiras, Palmeiras, bate a falta com perfeição, passa pela barreira, o goleiro cai, chega tarde, Palmeiras empata o jogo, pequenês, pequenês, 36 minutos do segundo tempo, não há falta, empatida, bala para o fundo do gol, vibra o verde, Libertadores Américo, Palmeiras arranca um empate, no finalzinho 36, repito, segundo tempo de jogo no estádio, lotado na Argentina, em Buenos Aires, sobrou para você, agora no placar da CBN, pequenês, camisa 22, faz agora, Palmeiras 1, São Lourenço, São Lourenço também 1, está empatado o chupo, o detalhe, Bruno, uma falta muito bem você Oscar, atenção São Lourenço, no ataque perigosamente, bola solta na direita, mal feito, passe Palmeiras tira, recuado Lázaro Tonina, 1 a 1, Palmeiras empata, empata o jogo, detalhe Bruno, há uma falta muito bem cobrada, com maestria, com qualidade, tirando do goleiro, tirando da barreira, tirando o zero do placar, e empatando a partida para o Verdão, Piqueires, segundo dele na temporada, primeiro na Libertadores, está tudo igual Oscar, 1 a 1, 1 a 1, Palmeiras vacina, Sérgio Guerberrazo, domina para o time, do São Lourenço perde, a bola espirra, volta para a Braida, a Braida para a Barrios, Barrios domina pela ponta esquerda, Garcia na marcação, tira, rebote e volta, para a Barrios domina, vem para o Neigo, adiantou no comando, no ataque, atenção, Palmeiras na marcação, bola tocada aqui na ponta direita, liga de fundo, no Han chegou, sai cruzamento fechado, na boca no gol, Rios afasta, sobra a volta, bola para o gol, Lomba, Peruzzi bate, Lomba, está na mão do goleiro, fica tenso o jogo, pegado, 37, 38 agora, 1 a 1, Palmeiras em campo, contra o São Lourenço, acaba de empatar o jogo, lotante do campo lá pela ponta direita, adianta para o Han, o Han falta um pouco para a Irala, Irala aprofunda na área, Palmeiras passa apertado aqui, bola na área, afasta o Verde, de qualquer jeito o Rios tira, o Han na sobra, 30 segundos, 10 segundos para acabar, Palmeiras em campo, o Hanado, 1 a 1 o jogo, lançamento na ponta direita, no Han domina, liga de fundo, cruzou, fechado na grande área, tira Gomes, rebate e volta, Brainer, para o gol, Lomba, defendeu, Marcelo Lomba, e a torcida pedindo o pênalti do Rony, em cima do Riai, tem VAR Bruno? Tem VAR sim, Oscar, Juan Soto, venezuelano, assim como Jesus Valenzuela, mas para mim nada, Oscar. Atenção, juiz, para resolver tudo, aponta o meio do campo, termina o jogo na Argentina, Palmeiras, Palmeiras 1, São Lourenço, também o România, para o São Lourenço, Piqueires que falta, para o Palmeiras, termina o jogo, 1 a 1, final do jogo, em Buenos Aires, Futebol Clube, para quem quer saber mais e melhor, para quem quer saber mais e melhor, sobre futebol. Oferecimento, Morroi Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Chegou a fase decisiva do Paulistão, para profetizar na BET Nacional. Patriani, tem Patriani ao lado do Metrô Paraíso e da Chácara Clavim, visite os decorados, quem compara, compra a Patriani. E é sabor, é suculência, é maciez, maturata, é churrasco e ponto.